Não é segredo algum que o integralismo é um movimento inspirado na doutrina social da igreja católica. Todavia, é justamente por isso que é um movimento ecumênico que aceita pessoas de todas as religiões. Nós poderíamos destacar centenas de nomes de clérigos que pertenceram ou deram seu apoio ao grande movimento do Sigma, como, por exemplo, Francisco, que foi arcebispo metropolitano de Cuiabá, Joaquim, arcebispo metropolitano de Florianópolis, Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que foi arcebispo metropolitano do Maranhão e depois cardeal arcebispo de São Paulo, e que deixou registrada sua admiração pelo integralismo quando disse, abre aspas, os católicos têm ampla liberdade de abraçar o integralismo. Não vejo incompatibilidade entre a doutrina integralista e a moral católica. Formo o melhor conceito do chefe nacional Plínio Salgado, julgando-o um católico verdadeiro e um patriota sincero, fecha aspas. Podemos também destacar a heróica figura de Frei Orlando, capelão que integrou a FEB e seguiu para a Europa. Seu primeiro trabalho foi celebrar uma missa na Catedral de Pisa para os pracinhas brasileiros. Tempos depois, às vésperas da tomada de Monte Castelo, durante uma visita à linha de frente, Frei Orlando morreu vitimado por um tiro de um partizão. Seria muito cansativo mencionar, nome por nome, os membros da igreja que deram seu apoio formal ao movimento do Sigma. E se fôssemos mencionar também aqueles que apoiaram sutilmente, os depoimentos chegariam à casa dos milhares, entre os quais figurará com maior destaque os elogios feitos ao integralismo pelo então cardeal Eugênio Pacelli, que se tornaria o Papa Pio XII. E se não bastasse as declarações do sucessor de Pedro em benefício do integralismo, não podemos deixar de sublinhar a menção que a própria Nossa Senhora das Graças faz ao integralismo brasileiro na sua aparição em Pesqueira, Pernambuco, segundo o testemunho daqueles que acompanharam o caso. Entretanto, não é de hoje que certos indivíduos que se dizem católicos lançam-se contra o integralismo, acusando-o de incompatível com o catolicismo. Atualmente, dois grupos têm a primazia na difusão dessa besteira e desta completa inverdade. A matilha que se diz, abre aspas, tradicionalista, fecha aspas, e a alcateia dá também, entre aspas, esquerda católica. Sobre estes últimos, nada diremos, pois o magistério eclesiástico já esclareceu que o comunismo é intrinsecamente perverso. Logo, um católico que se diga marxista ou é um imbecil completo, ou é um indivíduo de má fé, de nenhuma fé, talvez fosse mais correto dizer. Já os pseudo-tradicionalistas, nesses tempos de internet, têm conseguido vender o seu peixe além dos limites usuais dos seus feudos espirituais. Cada agrupelho tem seus líderes e vivem em guerra uns com os outros, só tendo um ponto em comum, um ódio visceral pelo chefe nacional Plínio Salgado e pelo integralismo. Cansado de ouvir tanta baboseira, de boçais que se presumem de grande coisa, e são apenas sepulcros caiados, resolvi traçar estas linhas vorazes. Tivessem utilizado o método que Gustavo Barroso empregou em seus livros integralistas, principalmente no livro Integralismo, Catolicismo e Comunismo, ou no livro Cristianismo e Corporativismo, isto é, Cotejar as Encíclicas Papais, a Heron Novarum de Leão XIII, a Quadragésimo Ano e a Caritate Christi Compulsi, ambas de Pio XI e tantas outras, com as obras integralistas de Plínio Salgado e demais pensadores do Sigma, então teriam verificado, sem margem de dúvida, que o integralismo é compatível com o ensino social da igreja, aliás, é o único movimento político que se harmoniza perfeitamente com os rumos sociais propostos à humanidade pelos sumos pontífices. Método simples e eficaz, acessível às pessoas inteligentes, o que praticamente exclui a possibilidade de seu entendimento pela quase totalidade dos pseudo-tradicionalistas brasileiros. A guerra ao integralismo nos ambientes católicos surge simultaneamente com o próprio integralismo. O Sr. Plínio Corrêa de Oliveira participou da Sociedade de Estudos Políticos, a CEP, organização da qual brotaria a ação integralista brasileira AIB. O futuro criador da TFP não aceitou pertencer à AIB, pois discordava da frente ampla espiritualista preconizada pelo integralismo, defendendo que o movimento integralista deveria ser única e exclusivamente católico. No entanto, o integralismo estava em perfeita sintonia com a Santa Sé, pois sua santidade, Pio XI, havia proposto na Caritate Christi Compulsi e exatamente que todos os que ainda acreditassem em Deus e o colocassem como fundamento da ordem social se reunissem numa frente contra o materialismo. Ou seja, o Sr. Plínio Corrêa era desses católicos que, como diria Gustavo Barroso, querem ser mais católicos que o Papa. Agora, façamos justiça ao Sr. Plínio Corrêa. Se é verdade que, em reiterados artigos, ele constantemente criticava o movimento integralista por aceitar brasileiros de todos os credos religiosos, também nunca deixou de elogiar o que achava de construtivo no integralismo, como, por exemplo, o anticomunismo e o nacionalismo. É uma pena que os seus pretensos seguidores de hoje dediquem-se ao ataque sistemático ao integralismo, esquecidos de que o seu mentor não via apenas defeitos na doutrina do Sigma, mas também lhe reconhecia profundos e grandes méritos. Atualmente, com o debacle do marxismo e o revigoramento do capitalismo, a globalização, a expectativa de um Estado mundial com a supressão das soberanias nacionais, muitos católicos ditos tradicionalistas buscam um lugar ao sol para a Igreja nessa nova ordem mundial, relembrando que, na Idade Média, não haviam Estados nacionais como os entendemos hoje. Traçam, então, um paralelo absurdo com essa futura ordem mundial. E, ingenuamente, julgam que a Igreja terá um papel saliente neste novo Estado mundial. Ora, será que esses bobalhões nunca ouviram falar em poder econômico? Que este poder econômico vem combatendo o catolicismo nos últimos 400 anos? E que não tem sentido nenhum para este poder econômico respeitar a Igreja Católica, que sempre estará falando de verdades que eles querem destruir, como a da existência de Deus, da imortalidade da alma humana, ou que Cristo é o Salvador, falando do amor ao próximo, que eles querem destruir para pôr no lugar um individualismo egoísta? Será que eles não percebem que a própria ética defendida pela Igreja, e que deve ter primazia em todas as relações, inclusive e principalmente nas econômicas, não interessa nada esse poder econômico? Não percebem que esta futura nova ordem é necessariamente ateísta e anticristã? Será que são assim tão burros esses pretensos tradicionalistas? Incoerentemente, eles criticam o conceito de quarta humanidade, genialmente exposto por Plínio Salgado, mas aceitam pacificamente e defendem intransigentemente esta monstruosa ordem mundial que o capitalismo financeiro está impondo ao mundo. É uma burrice tão avassaladora a desses pseudo-católicos tradicionalistas que, se não fosse tese condenada pela Igreja, poderíamos falar em ignorância invencível. Mas, a burrice da maioria não explicaria completamente o fenômeno anti-integralista desses, abre aspas, católicos, fecha aspas. E aqui, mais uma vez, nos valeremos de Gustavo Barroso que disse, abre aspas, tais católicos ignorantes que julgam estar a serviço da Igreja, na verdade, trabalham para a anti-Igreja. Estão sendo guiados sem o perceber, pois a vaidade, a soberba, a jactância, a falta de amor verdadeiro a Deus, ao próximo e a si mesmo, obscurecem a inteligência. Repito, estão sendo guiados pela maçonaria, o que equivale dizer pelo espírito das trevas. Fecha aspas. Ao terminar esta breve reflexão, lançamos aqui um alerta a estes pseudo-católicos tradicionalistas iludidos. Desenganem-se, vocês são apenas cegos, guiando os cegos, e o destino de todos vocês é cair no abismo. Portanto, enquanto ainda há tempo, lancem fora estas prevenções anti-integralistas, que são totalmente falsas, e reúnam-se conosco no bom combate por Deus, pela pátria e pela família. Pelo bem do Brasil, Anauê. Música 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 Música